As reformas já estão por finalizar no Campo do Verdinho, onde será o espetáculo do jogo Parnaíbe e ABC. Os detalhes que faltavam eram apenas o gramado e a iluminação, e os dois já estão completos. Segundo o coordenador de desenvolvimento, que era preocupação no começo das obras de reforma ao estádio para o jogo da Copa do Brasil, agora é só tranquilidade, pois tudo está sendo feito de forma cautelosa, para que nada saia do contexto programado. Ficando assim por definir apenas alguns detalhes. Em concreto está a reforma do gramado, replantiu do gramado todo. Estamos fazendo até um corte hoje para ver o que se pode melhorar mais após esse corte, para ver se tem alguma deficiência. O alambrado já foi todo colocado, a arquibancada, que é uma parte que para ser pintada, já está 99%. A iluminação do estádio era outra meta a ser cumprida em prazo determinado pela própria coordenação, pois a demora seria por conta dos novos refletores. Mas já se aproximando do dia do jogo, a preocupação diminuiu. Novos refletores já estão postos, restando apenas um lado do campo a ser iluminado. Nós fizemos o teste ontem, foi realizado o teste ontem às 19 horas, do lado da arquibancada. Do lado da geral, vamos fazer um teste no sábado à noite, mas o teste geral, quanto às 2, vai ser no domingo. Domingo às 18h30, 19h, a gente está realizando esse. Uma das curiosidades dos torcedores é a venda de ingressos, mas isso não é responsabilidade do local da partida, mas sim da federação piauiense. Isso é com a federação e com o Parnaíba. O próprio presidente me afirmou que vai ser com o Parnaíba e a federação que vão tratar dessa venda de ingressos. A gente está cedendo o espaço físico que foi nos solicitado. E nós atendemos dentro do possível e na hora certa, porque hoje pode-se dizer... Mas desde a semana passada, quando foi aprovado o campo pelo Ronald de Almeida, da CBF, ele disse que os demais ele já aprovava de imediato. Mas em conversa com o próprio coordenador, ele nos deu valores dos ingressos. Segundo ele, a federação repassou informações desses valores, onde o ingresso da arquibancada será R$ 25,00. Na geral, R$ 15,00. E estudantes portando a carteira só pagará a metade.